Música Leva, pois a água vivem nessa da ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou, não, não, não Tente, levante sua luz sedenta e aí comece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira, vai continuar Queira, mas você é sincera e desejar com o mundo Você será capaz de sacudir o mundo É, tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Se ele me manda, se ele me avisa Vai, tente outra vez E não diga que a vitória está perdida Tente E não diga que a vitória está perdida Obrigado.